Este programa é livre para todas as idades. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 3 a 1, com a Patrícia. E aí, Pathy? Pathy, 3 a 2, hein? Agora eu quero fazer ganha. Quero fazer ganha. Vai acabar bonito. Já tem 2 a 1, com a Patrícia. Já tem 2 a 1, com a Patrícia. E aí, Pathy? . Ai... . . . É mais fácil. Mas é só o pedaço. E foi o outro. E aí? E aí? E aí? E aí? . . . Não, não, não. Tchau, tchau. . 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 Agora é rápido, vai. Esse foi o desafio da garrafa, não é em draga. Ele ganhou. Mas não faça por isso. Vamos mais um. Vamos jogar um pouco agora. Esse jeito é um vencedor estranho. Um, dois, no três, já. Um, dois, no três. 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 Eu não vou zéuzir, fui! GOU!